A chuva aí, fechou o tempo, do nada fechou o tempo, só o retado, olha lá a serra lá, olha lá, aqui a gente está na cidade que eu falei para você, o asfalto, eu moro no primeiro conjunto habitacional aqui, minha casa é número um, só para, beleza, falou dele, a chuva aí, vou botar aqui de perto da biguinha, e vou te contar a história, olha ele dele, olha, toma a chuva, toma a chuva, rapaz, eu estou com a clipe erretada também, vendo, olha aí, a chuva, rapaz, 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 Olha só, vamos filmar aqui Misericórdia O Rubens carrega, viu? Misericórdia Legenda Adriana Zanotto